Música 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 Tu pagarás! Meu pai me adorou antes de ti! Música 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 Meu corpo desfeito Meu cachorro do fundo O fim do mundo! Se aproxima já! Música 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 Uma mulher cometeu um crime O pior dos crimes Música Ainda me lembro de teus gritos, medo e raiva Música 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 Será esse o meu lugar? O lugar que minha mágoa esquecida? Música 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 Agora não entendes, não te lembras, estava condenada pelos deuses a amar aquele homem Por toda eternidade Pensei que arrastavas a podridão do mundo Me resta Beteia Amém